Salve família, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes E a gente tá jogando o E-Football 2024 Tem, mano, colaboração com o Blue Lock E a gente vai ver isso, meu Deus do céu O tema dos sonhos, um negócio gostoso Enfim, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, essa é um Rafa Joga Vamos ver como é que tá funcionando essa Colaboração com o Blue Lock O que que tem de bom Mas quem não sabe é um anime que pode abagarar de futebol Esse cara chuta e tudo mais E é isso, mano, não esquece também de me seguir no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Qualquer outro game que vocês quiserem ver aqui É só comentar, então, gente, sem mais relação, né Partiu aí, vamos ver essa bodega Bom, vocês podem ver que já estamos aqui, né, mano Já estamos aqui, ó Colaboração Blue Lock, terminei 11 dias, inclusive A Fon demorou um pouquinho pra gravar, né Vamos lá, o início, ó Eu já resgatei Bota aqui, ó, meu time Jogadores, né Cara, a gente tem simplesmente aqui, ó São cartas De Blue Lock, né Blue Lock Collaboration Campaign Ó Tá ligado? Aparece a carta ali Um nível, tipo, super foderástico, tá ligado? Bruno Fernandes Olha, ó Top demais A gente consegue, ó Blue Lock, Fantasia Efeito máximo mais 3 Condição para ativar Varia de acordo com a quantidade de jogadores do Império Blue Lock registrados Entendeu? Tem todos uns Specials, ó Pontos de Progresso Mais 2 Mudar Info Ó, dá pra ver a carta Eu só não entendi Como é que faz isso aqui? Preciso de jogador Treino de nível Quem virou treino de nível? Usar Itens de aumento no nível de jogador Ah, entendi, ó Caraca, mano Vou treinar os caras, então, mano Vai ser esses aqui, velho Treino de habilidade Mano, eu nem sabia que tinha isso, velho Tens insuficientes Mas, mano Caraca, treino de posição Meia direita Caraca, moleque Eu vou dominar Vou dominar, velho Eu não sabia mesmo Doutrinar e sabedoria Convertar de jogador em treinador Não, Deus o livre Deus o livre Ah, vamos botar aí Treino de nível, mano Ah Vamos realizar treino, mano Que loucura, mano O cara agora de 83, ó Não Apareceu 42, mano Ponto de progresso 42, velho Loucura, loucura, velho Detalhe de ímpedo Progresso do jogador Aqui a gente tem tudo isso Só chute, passe Destreza Forçando as pernas Não, defesa não, mano Força em bola aérea Dribble O cara foi pra 91, mano 92 Agora eu entendi, mano O que que é isso aqui, ó Caraca, mano A gente consegue meter essa, mano Sabia não, hein Progresso do jogador, ó 84 Aí vai continuar 84, né Entendi Mas é muito legal isso aqui, mano 82, 80 79 Ó, dá pra fazer isso em todos, mano Inclusive, ó Caraca, moleque Aí sim Agora o Rapunha entendeu, mano Agora o Rapunha entendeu Vamos ver o que o Kikozinho Não O Ziliquinho Nossa Senhora Tô aprendendo aqui com vocês Não, ele é zagueiro, mano Destreza Defesa 65 Ó, nosso zagueiro Nosso goleiro também tem que, né Melhorar um pouquinho, né Mano, você tá maluco Progresso do jogador Ó Aí sim, ó Mano Foi pra 63 Celso Ávila Vamos lá, né, mano Esse aqui é o lateral Ó, que goleiro, moleque 65, mano Ó Deu bom em alguns, hein Esse aqui provavelmente Tá jogando Ele é nosso zagueiro também Vamos lá, né, mano Botar aqui, ó Defesa Mas tudo de defesa, velho Não, pera aí Foi o serambula aérea E era isso, né, moleque Eu queria mostrar meu time do Blue Luck E acabei aqui, né Viciando Vamos Vamos botar aqui, ó Collaboration Missão O que a gente fez de missão aqui Que nem eu sei, moleque Objetivos Recebemos uns goldzinhos Mas vamos com tudo aí Já deixa teu like Ou nas missões do Blue Luck, né Obviamente Não, aqui é pra resgatar, né Foi aqui Agora Agora eu buguei, mano Vamos lá, mano Vamos desafiar E vamos ver O que é essa bodega A gente fez o primeiro, né A gente criou aqueles personagens A gente vai fazer o segundo E é nóis Força seletiva Caraca, mano Vamos tomar uma sacode Mas enfim Brincadeiras à parte, né, mano Vamos com tudo Com esse time Espero que dê bom aí, né Porque a gente não quer perder Com esse time, mano No mínimo Plano de jogo Tem algum Não, não Pera aí Reserva A gente tem alguma reserva Bom Infelizmente não, né Eu tenho que comprar jogador, mano Inclusive Inclusive A gente tem que comprar Uns jogadores aí Mas enfim Isso é a coisa Pra outra partida, né, mano Outro Outra escalação aí Mas no momento Vamos ver como é que funciona Esse bagulho do Blue Luck Aí, mano Olha, ó Tradução português, né E vamos lá Objetivo Ganhar Caraca, mano Você tá maluco Ó, ó Ó Escuta Quem é que fez o gol E zague, mano Blue Luck, hein Vai ser goleada Vai ser goleada Escuta o que eu tô falando Cara, meu jogador Tá muito bom, hein Olha isso, moleque Olha isso Ignorância Caraca, no canto Na trave, moleque Ó Você não tem erro, mano Não tem erro Vou meter mais um 5 aqui Só pra garantir Ó, e zague, moleque Zague De novo Cara, é Blue Luck total, velho Não vou nem ficar vendo aí Pra não dar 5 horas de vídeo, mano Ó, já era E zague de novo, ó Ó, e zague, mano Ó, ó Escuta Escuta, mano Mano, vou upar umas 42 níveis, mano Não é possível Não é possível Ah, tá, né O cara vai fazer tudo sozinho também não, né Tem o resto do time aí, zague Olha o Bruno No total de gols 20, mano Só hoje, hein Você tá maluco Bruno Fernandes Bruno Fernandes, mano 4x0, velho Olha isso, mano Olha isso Ah, moleque O voleiro saiu Correu Correu, mas não correu o suficiente Mas de fato Já estava boa, né Recebeu a bola E zague E zague, moleque Não tem respeito aqui, moleque Não tem respeito Caralho Respeito Mano, fez o gol Tem que comemorar, velho Olha ali, vamos lá Ó, e zague Ó, e zague Ó, e zague O cara não para, moleque Não, pra mim é fácil, né Tô com o time do Bullock aqui O time do Bullock Spalmou, moleque Spalmou Tá de sacanejo, moleque Tá de sacanejo Passe para Bruno Fernandes E zague E zague Não foi, mano Quem foi? Gavi Gavi, vive Do Barça Barjalona Pô, foi um bom, hein Cê tá maluco, velho Que foi isso? Eu vou dizer que é um resultado Inacreditável Porque nada mais inacreditável No planeta E a gente já viu Coisa parecida Acontecer recentemente Os caras ficaram atordoados De coitência O técnico está Os berros ali na lateral Mandando todo mundo Se acalmar Para não dizer Mandar para outro lugar Tentando apagar o incêndio Bruno Fernandes Nossa senhora Respeito agora Vamos meter o respeito Calma Calma Já é 7x0 Que loucura Mano, esse desafio Do Blue Lock Tá muito fácil Não é possível Deve ter os mais difíceis Caraca, zague Que chute foi esse Pode cornetar não Respeita também Pode cornetar A posse de bola 53% Que loucura É lá Puxou Sozinho não Sozinho não Correu Bruno Fernandes Caraca Mano Não, não Esquece Tá humilhante Já isso aqui Tá humilhante O negócio Mano Olha isso Puxou Izague O cara fez Que 4 Eu nem sei É Inzag Galera Olha aí Mano Golaço Do Inzag Vamos lá 9x0 Aos 36 minutos O negócio Tá Absurdo Moleque É Tem que respeitar Vai Zobedos Vai Zobedos Olha Invertida de bola Perdeu Mano Perdeu Que loucura Gente Quem é que fez Agora Quem é que fez Agora Olha ali Mano Nossa Primeiro gol Do novo clube Do novo clube Velho Ah mano Foi falta Que fase Nada Mano Você tá maluco Tá 10x0 Ah Substituição Não Tá aqui Firula Mano Cara Os caras Tão perdendo 10x0 Os caras Querem fazer Passezinho Ainda Calma lá Inzag Mandou correr Mandou correr Inzag Inzag Não 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 é Possível O cara Hoje Mano Tem 6 gol Mano Se o cara Não vai pra Level 99 Eu não sei Mano Na verdade Na verdade Não era pra Fazer isso Mano Eu errei Caraca O escanteio O escanteio Não Não Olha ali Inzag Inzag Bruno Fernandes Gavi Vamos pro segundo tempo Mas não esquece Deixar o like Se inscrever no canal E é nóis Vamos lá Rafa joga Cara Os personagens do Blue Lock Aqui no PES Você tá maluco Ou melhor No eFootball Eu ainda tô no modo antigo Olha lá Olha lá Cara O Bruno Fernandes Não Esse aqui é o Gavi Ó o Bruno Fernandes Caraca Mano Inzag O cara já era Mano O melhor do mundo Esquece O cara nunca fez Tanto gol Na vida dele Mano A temporada toda Inzag Tá ligado Nossa Se passasse Ia ser bonito De letra De letra Moleque Olha ali Olha ali Calma lá Calma lá Nossa Raspando Véi Não Foi dessa vez Mas foi quase Nosso querido Cubo Furo no meão 12 Você tá maluco Tá 12x0 Isso aqui já tá Um nível Humilhação Bem colocada Os caras estão perdendo De 72x0 Olha o Cubo Olha o Cubo Porra Cubo Se o cara não fizesse Mano É o time do Blue Lucky Aí moleque Você tá maluco É um massacre mesmo Né Tá feio Vai Bruno Bate daí que é gol Bate daí que é gol Bate daí que é gol 13x0 Nossa senhora Gava 14 Já nem sei mais Perdi Mano As estribeiras Nossa senhora Já tá sem força Pra bater É desta forma Que ele pode ameaçar O gol rival Indo pra cima Da defesa Só faltou ter frieza Na hora H Ó a cabeçota Não Escora pra trás Ah mano Impedido O cara tá impedido Né mano Sozinho lá O Inzag Calma aí Inzag O cara tá com sede De bola Fome de gol Sede de bola É bom né Gente não esquece Deixa o likezinho Segue o Rafa no Instagram Arroba Rafa Nunes Segue nós lá Que tem conteúdo Top Bagarai Vai Bruno Mano 15x0 Mano Nossa Cara esquece E tá no normal Tá O Inzag O Inzag Tá morto Nem corre mais O cara Ó o Cubo mano O Cubo que é o seu segundo Cara Será que gosta de Minecraft Vamos Valeu pelo passe Valeu pelo passe né mano Vamos dividir aí né Cara 16x0 Mano Rolo compressor é Capido né velho Ô Bruno Ô Bruno Fernandes Quem vai fazer mais gol Caraca Quem é que fez Quem é que fez É dele mano Do Bruno Fernandes Mano Eu já tô Sei lá mano Foi eu que errei o gol E eu que fiz o gol Olha isso Vai Bruno Cara roubaram de bola Roubaram de bola Acionado Inzag Corta Inzag Só passa moleque Calma lá Calma lá Calma lá Por cima Caraca Olha o gol de cobertura Não acredito Não acredito Não foi mano Não foi cara Jurei que o goleiro ia furar Mano Meu do céu É o O take mano Agora Take cubo mano Não Agora eu quero fazer o 20 né mano Não é possível Mais dois Mais dois Pra fechar com um Gostinho de quero mais moleque Mais um Mais um Mais um Mais um Vai fechar com 20 mano Não tem nem graça Esse negócio Olha o cubo mano O cubo que é o dele Agora sim mano Pode acabar o jogo Eu cansei de fazer gol Mano Eu tô no desafio Blue Luck Eu vou meter 20 gols mano Cara Eu não tô Eu não Eu falei Tá no normal Ó Ó Ó Vá pra 21 Bruno Bruno Fernandes Nossa senhora Cara eu pensei que o Izag Não tinha mais força mano O cara vai lá e meteu um gol ainda Inzag 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 moleque Gente Mano Merece 20 22 likes Oh Bruno Último Tem chance Tem chance na vida que você não Cara Cansei mano Cansei de fazer gol Não é possível Não é possível É possível aí Corre Bruno Sempre respeitar o adversário Não é pra humilhar Cara como é que eu vou respeitar um time que tomou 22 gols moleque Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você né Não é possível mano Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando Tumar Ó Ó Cara eu não sei quem é que tem mais gol É o Bruno Fernandes ou o Inzag Moleque Cara ainda O cara ainda tá procurando o time mano Inzag Oh não mano O que é que tem mais gol mano O cara não se aguenta mais Mais um Mais um Inzag Inzag moleque Já era Vai encerrar com 24 Cara enquanto tiver rolando A gente vai fazendo gol Desafio Blue Lock Que loucura Ó O cara não tá nem correndo mais Mano Inzag Esquece Mais um Mais um O cara não consegue correr mais moleque Nossa senhora Cara que loucura mano Que loucura Olha isso mano Prêmio do Blue Lock Mano Ganhamos Dá pra ir pra partida 3 Mas ó Eu não escolhi nada Entendeu Ó Se bem que tá no nível iniciante Né Esse aqui é o nível iniciante Não sei Depois a gente provavelmente Vai desbloquear um Hum Esse aqui é legal Blue Light A gente vai desbloqueando A gente vai desbloqueando outros tipos Né Tem vários outros PVP Esse aqui é legal Ó Opa Penalty Shoot Legal mano Tem várias Várias partidas Vários tipos Vamos pegar nossas recompensas Do Blue Lock Que é bem legal A recompensa Ó Temos 11 recompensas 4 modos carreira Já vamos pegar aqui 11 mil de GP E o Blue Lock Né moleque Ó Programa de treinabilidade Vezes 2 Tivemos Alguns outros Outras cartas Algumas coisas Ó Contratos aí Pra pegar Mano Ó Te liga só Ó Bilhete de zagueiro garantido 5 estrelas Caraca mano Vamos ver o que vai vir aqui Mas a gente não tinha zagueiro O Doug Boa mano Tá bom A gente não tinha um Conseguimos aí Quem mais? Outro zagueiro A gente também não tem zagueiro bom Né mano Vamos lá Ver o que a gente consegue aqui Pra Aê Do Paris Hakimi Esse é bom Esse é bom Véi O que mais que a gente Pode pegar aqui Jogadores especiais Temos aqui Do Bruruca A gente só tem 50 Mas um jogador é 100 A gente tem um Tá aqui né moleque Os pacotes né A gente pode pegar aqui Ó Restante 1500 Yochi Isagi Técnicos né No momento a gente Não tem nada Vamos ver Vamos ver E a gente tem Pra pegar aqui também Ó Caixa de entrada Um item recebido Blue Look E temos um contrato especial Provavelmente do Blue Look É jogadores especiais Ó O que será que vai vir de bom Aí hein E vamos ganhar o Será que um repetido Não tínhamos esse moleque Aí hein Sá Loucura loucura hein Total de jogadores contratados 10 Jogadores especiais 4 Cara Sensacional mano Ó Missões Já vamos Já vamos Completar as missões Aqui ó Não é do Blue Look Eu acho né É do Modo carreira 400 pontos Do eFootball Enfim gente Vamos só ver ali O nosso timinho Nosso timinho é legal né Meu time O negócio tá absurdo mano Miller SA O que significa SA mano Que eu nem lembro Não é jogadores Que eu tenho aqui É plano de jogo SA eu buguei Deixa eu ver aqui ó Reservas O cara não tá nem relacionado Véi ó Hakimi Não é Não relacionado LE Aqui ó Boa Errei Só botar o time né mano Esse é o time Blue Look mano SA Mas o SA Tá aqui em cima já né Eu vou trocar um Peraí de novo Que eu fiz Cacaca Relacionados O cara tá 91 Não vou trocar o Izag Vamos fazer diferente Não relacionados Vou botar aqui ó Eu vou fazer um negócio gente Porque é o que a gente tem tá Ah Rafa Mas você tá fazendo Não Já era mano Já era Enfim gente É com essa que a gente vai terminando aqui Não esquece então Deixar o like Se inscrever no canal E mano Comenta aqui um jogo Que você quer ver no Rafa Joga Valeu Valeu e fui Eu vou botar aqui ó Eu vou botar aqui ó Eu vou botar aqui ó